Olá, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a coenzima Q10, ou a Coq10, como algumas pessoas falam. E eu vou falar mais para você o que que é, afinal, a coenzima Q10, para que que ela serve, como tomar, quais são os benefícios, será que tem alguma contra-indicação? Fica comigo até o final que eu vou responder tudo para você agora. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia, e você não vai querer perder sempre sobre suplementos e alimentos para melhorar a sua qualidade de vida como um todo. Então, o que que é a coenzima Q10, na verdade? Ela é um suplemento como se fosse um nutriente vitamínico, vamos botar assim para você entender mais ou menos. O nosso corpo produz naturalmente esse nutriente, ele está presente em quase todas as células do nosso corpo, e a sua presença é fundamental para a produção de energia e para a reconstrução muscular. Vou falar um pouquinho mais disso para você agora. Um dos principais benefícios da coenzima Q10 é que ela ajuda muito como uma fonte de energia energética. Não que ela tenha caloria por si só, mas o consumo dela vai fazer com que você tenha uma melhora no seu condicionamento físico, para realizar os exercícios físicos, e devido a sua ação como catalisadora. Porque ela age como uma vasodilatadora, ela garante o melhor transporte de oxigênio e substâncias pelo nosso corpo, e com isso ela faz com que a gordura mesmo seja usada melhor como substrato energético. Então ela é boa, tanto para quem busca performance no exercício, mas também como quem está querendo emagrecer. Para algumas pessoas que têm treinos de alta intensidade, quando consomem a coenzima Q10 após o treino, veem que tem uma menor fadiga muscular, menores dores após o treino, e melhor recuperação e melhor performance no outro treino. Então se é o seu caso, se você tem tido treino muito extenuante, se você tem ficado muito cansado, a coenzima Q10 também pode te ajudar nesse sentido. Um dos principais benefícios da coenzima Q10 está relacionado à proteção do sistema cardiovascular, porque a partir dos 30, 35 anos, a produção de coenzima Q10 vai diminuindo no nosso organismo. Para você ter certeza disso, é importante que você faça um exame de sangue, peça para o seu médico para avaliar se você realmente precisa suplementar, porque a coenzima Q10 sendo suplementada para as pessoas que precisam, ajuda a regular os batimentos cardíacos na frequência certa para o seu organismo e proteger o seu sistema cardiovascular como um todo. Outro papel dela é que ela é antioxidante, então ela ajuda a prevenir as lesões causadas pelos radicais livres, que estão tanto relacionados com o oxigênio que a gente respira no dia a dia, com os agentes poluidores do ar, com os industrializados que a gente consome, cada vez mais a gente está sendo exposto a radicais livres no nosso dia a dia, e consumir boas fontes de antioxidantes é importante para manter o bom funcionamento do nosso organismo. Porque quanto mais radical livre a gente tem, maior a chance de a gente desenvolver câncer e doenças auto-imunes, doenças crônico-degenerativas mais frequentemente, e também envelhecimento precoce. Então, consumir antioxidantes é muito importante, e a coenzima Q10 entra aí também. Ela também ajuda a dar um suporte no sistema imunológico pela ação antioxidante dela. Então se você vem ficando resfriado com frequência, sente que às vezes começou uma dieta e o sistema imunológico abaixou, a coenzima Q10 pode te ajudar a dar uma levantada no sistema imunológico como um todo. Então, ótimo, ela tem vários benefícios, mas será que é para todo mundo? Infelizmente não. Os diabéticos têm que ter cuidado no consumo da coenzima Q10, porque ela pode causar episódios de hipoglicemia, então tem que ficar ligado e evita consumir. Se você tem problema no fígado, se tem mais tendência a ter toxicidade hepática, ou seja, desenvolver toxicidade de acordo com o suplemento, o medicamento que você já tomou, ou já tem algum problema de fígado anterior, também é contraindicado o consumo. E além disso, se você sofre de insônia, pode ser que ela potencialize isso, então, se você começou a tomar coenzima Q10 e sua insônia piorou, suspende por um tempo e vê se melhora, porque provavelmente foi isso. Então quanto tomar da coenzima Q10 para ter os resultados? A maioria dos estudos foram feitos com dosagens entre 90 e 200 miligramas por dia, sendo que pode ser que você precise mais porque o seu médico vai te passar alguma dose específica. Se isso acontecer, tudo bem, mas se não acontecer, tenta ficar até, no máximo, 200 por dia, para você garantir que você está dentro da dose de segurança. E você, toma coenzima Q10, já tomou em algum momento e teve resultados? Qual foi o resultado que você teve, ou não teve resultado nenhum? Conta para a gente aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ler o seu comentário, eu leio todos, respondo a grande maioria, aproveita e dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sabe que tem vídeo novo todos os dias e você não vai querer perder. Sobre suplementação, o que ajuda a emagrecer, o que ajuda a ganhar massa muscular, sempre novidade legal. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.